Eu adoro um bom drama de investigação e acabou de chegar na Netflix uma minissérie investigativa estrelada por nada mais nada menos que o Charlie Cox, o nosso amado Demolidor. No vídeo de hoje eu quero falar sobre essa minissérie sem spoilers no começo e da metade pro final falar sobre ela com spoilers e debater um pouquinho sobre aquele final que vai dividir opiniões, mas eu ainda acho que foi um final gratificante. Então, bora lá falar sobre a série. Mas antes, não esquece de já clicar na botão do like, aposto que você vai curtir o meu conteúdo. Também é muito importante você colocar nos comentários aí a sua opinião sobre a série, se você já assistiu ou se você ainda não assistiu, me conta se você pretende assistir. E é muito importante também você se inscrever aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries de filmes. Eu falo muito sobre isso aqui, então se inscreve lá. Todos os personagens de traição estão envolvidos numa grande teia de mentiras e essas teias de mentiras são tão vastas que até me lembram as minisséries do Harlan Coben que geralmente são ali lançadas no final de ano. Mas esse ano aqui foi muito atípico e a gente não teve uma minissérie dele sendo lançada. Provavelmente ano que vem a gente tenha. Mas em contraponto, a Netflix nos trouxe essa minissérie de cinco episódios que foi aí criada pelo indicado ao Oscar, o Matt Chairman que já é muito conhecido por fazer coisas de investigação, então ele é craque nisso. E na trama nós conhecemos o personagem do Charlie Cox, que é o Adam um agente que trabalha há 15 anos no M6 e em um fatídico dia o chefe dele, o Marty Angeles, é misteriosamente envenenado e isso coloca o Adam como o novo Big Boss do M6. Porém, o Adam tem um passado complicado que começa a vir à tona a partir do momento que ele se torna o novo Big Boss. E esse passado tem conexão com a espiã russa chamada Kara a mesma pessoa responsável por envenenar o chefe do M6 e esse envenenamento do chefão até desencadeia muitas complicações e faz várias merdas ali que estavam escondidas embaixo do tapete começarem a ser reveladas à medida que os episódios vão passando. E aos poucos a gente vai vendo o Adam tentando se aproximar da Kara pra provar sua inocência, de que ele não é um agente duplo que estão incriminando ele e em meio disso a família do Adam também acaba sofrendo com toda essa doideira de brigas políticas e de brigas de agência porque não só o M6 está envolvido nessa maçaroca como também a CIA ganha aí um papel de destaque nessa minissérie. O Adam basicamente vai ter que se virar nos 30 pra provar sua inocência e também pra descobrir o culpado de tudo isso que tá acontecendo. E essa é a premissa básica de Traição. Uma minissérie que a gente fica preso na história porque são cinco episódios que passam muito rápido e tem um ritmo até que frenético. O começo pode ser até um pouquinho lento e confuso pra você pegar algumas coisas mas a série consegue meio que explanar muito bem o que eles precisam e você se envolve muito com os personagens. Sendo que um dos melhores artifícios dessa minissérie é que eles criam aí personagens envolventes e simpáticos. Começando com a esposa do Adam, Maddie que tem ali um papel complexo e desde o primeiro episódio ela é colocada muito no centro da narrativa central da série e ela é uma personagem instigante até mesmo misteriosa que tem suas cartas na manga e isso a torna uma pedra no sapato pro Adam. Então ela parece a princípio que vai ser só mais uma esposinha de um dos protagonistas mas ela na verdade tem um papel muito interessante. E por falar também no Adam, o carisma sem igual do Charlie Cox é um dos grandes chamariz que nos prendem nessa série. Esse cara tem um sorriso encantador e ao mesmo tempo ele sabe exalar simpatinha absolutamente todas as suas cenas. E ao lado da Olga Karylenko eles conseguem ter uma dinâmica excelente pra ninguém botar defeito. Esses dois atores aí, nossa, tem uma química fantástica. E olha que eles nem são um par romântico da série, né? Eles só são aí ex um do outro, mas ó, a química tá presente. No geral, Traição é uma minissérie que prendeu muito a minha atenção e mesmo que ela não tenha uma história complexa ela ainda consegue ser aquele ótimo fast food de fim de ano pra gente maratonar aí sem preocupação, com uma historinha que tem começo, meio e fim. Então, pra mim, foi prazeroso dar o play aí nessa minissérie. Até me lembrou daquela ótima minissérie da BBC que tá disponível na Netflix chamada Segurança em Jogo. Nossa, até deu vontade de rever Segurança em Jogo porque Segurança em Jogo é o supra-sumo de série investigativa. Fazia tempo que eu não assisti uma série tão boa quanto aquela. Mas essa daqui até que chegou aos pés, sabe? Ela consegue ter os seus bons momentos. Não é incrível, mas ainda assim é gostosinha de ser acompanhada. E o final aqui de Traição até deixou um gostinho de quero mais em um dos enredos ali, né? Eu não vou falar agora, vou falar mais na parte com spoilers que a gente já vai começar. Mas eu acho que a série finalizou bem tudo que precisava. E era isso. Recomendo que vocês dêem uma chance lá na Netflix. Se vocês ainda não assistiram, corre lá. Já deixa o like aqui que é muito importante. Se inscreve no canal se é novo por aqui. Mas se você já assistiu e quer conversar um pouco mais com spoilers, fica aqui porque falaremos sobre ela agora com spoilers. Então tá, depois de toda a doideira que a gente viu acontecendo na vida do Adam, ele tava tentando limpar seu nome pra falar ali pra todos que ele não era um agente duplo. E a maioria das doideiras que foram acontecendo na vida dele era basicamente culpa do Marty Angeles. Já que era uma armação desse chefe dele, né? Que contratou o Adam pra ser o vice do M6 pra conseguir chantagear ele com a história do passado que ele tinha com a cara. Que é aquela agente russa que a gente sabe que se envolveu naquele problema lá onde os agentes dela, os amigos dela acabaram morrendo, blá blá blá. Enfim, é isso. E em um ponto da história, a Mad, que é a atual esposa do Adam, acaba descobrindo esses podres aí do Martin, né? Na verdade, o elenco central da série, né? Dos bonzinhos, acaba descobrindo que o Martin não vai fluir que se cheirem. E pra Mad conseguir imunidade, pra ficar de boa ali com os filhos dela no lugar seguro, ela precisa conseguir provas sobre o Marty ser um cara ruim. Então ela vai fazer o quê? Vai atrás dessas tais provas, junto com o Adam e com a cara. E por falar no Adam, nesse momento, ele tava se desculpando com a cara, né? Por não ter ajudado ela 15 anos atrás naquela missão de Baku que deu extremamente errado, a equipe dela morreu, enfim. A missão que eu acabei de mencionar um pouquinho antes, né? Depois disso, nós partimos pro clímax da série, onde a cara encontra os arquivos que provam a inocência dela e do Adam. Mas tudo dá errado nesse ponto e temos várias brigas acontecendo. Uma briga ali, uma briga aqui. E é insuportável da Didi e sua trupe da CIA, que estavam ali rastreando o caso do Dorian, até aparece nesse momento pra serem estorvos. E a Didi aponta uma arma pro peito do Adam, já que ela acha que ele é o agente duplo. E depois de uma cena tensa, a Didi ali atira instintivamente no peito do Adam e mata ele. E assim, eu detestei essa cena, mas ao mesmo tempo adorei que a série saiu da previsibilidade. Foi surpreendente e ao mesmo tempo mega corajoso matar o seu protagonista. Pra mim foi algo inesperado, que saiu da zona de conforto e esse tipo de série tá meio que habituado a entregar sempre a mesma coisa. Então foi interessante ver ele seguindo um caminho diferente. Mas eu juro pra vocês que eu fiquei até o final da série falando meu Deus, alguém vai aparecer, vai ter uma cena pós-crédito, alguém vai falar, não, o Adam tá vivo naquele lugar, o Adam tá só esperando pra o Martin ser preso, pro Dorian ser descoberto, pra ele sair ali, porque foi tudo uma armação que fizeram com a CIA, o MC estava junto, todo mundo trabalhando junto. Mas não, eu tava enganado, eu fui muito otimista e a série não tava seguindo por um caminho otimista. O Adam realmente morreu, ele realmente tá morto. Óbvio que sem corpo, sem morte, mas a série deixou bem claro que ele morreu. Porém, eu ainda não quero acreditar nessa morte. E como não vai ter segunda temporada, a gente vai ficar com isso na cabeça. Pra mim, morreu e acabou. E se a gente for parar pra pensar, essa morte do Adam foi basicamente o estopim que motivou a Maddie a concluir a missão de entregar o Drive com as provas pra assim a Cara e o Adam serem inocentados das acusações do Martin. Então depois disso, a gente até corta pra uma cena onde o Martin coloca a morte do Adam nas mãos dos russos e enquanto o Martin tava planejando essa tal mentira que ele ia contar a Cara tava meio que se juntando ali com a Maddie pra meio que conectar as peças, né? Porque eles ainda estavam querendo descobrir quem era o tal agente duplo chamado Dorian. A Cara até fala pra Maddie que era impossível ser o Adam porque na noite que os homens dela foram mortos pelo Dorian o Adam tava junto com ela, então não tinha como ser ele. Então as duas estavam tentando de todas as maneiras inocentar na cabeça delas o Adam pra pegar as tais provas e incriminar ali o Martin e também pra descobrir que era o Dorian, né? Porque o Dorian era a peça fora do quebra-cabeça que ninguém tava entendendo quem era. Daí passamos pra uma das últimas cenas da série que foi aquele momento onde o Martin tava fazendo discurso tentando incriminar o nosso falecido Adam e o ex-amigo do Adam, o Patrick, acaba encontrando a Maddie no corredor ali do congresso onde ela ia entregar os arquivos comprometedores pra candidata a Audrey e é nesse momento que a Maddie acaba conectando o A com o B e descobre que o Patrick era o Dorian já que ele sabia sobre os tais arquivos comprometedores que estavam na mão dela e o Adam nunca tinha contado isso pra ninguém. Então ficou muito na cara que era o Patrick o grande vilão da história. Tudo bem que eu achei esse momento aí bem tosquíssimo pra falar a verdade pra vocês. Um agente duplo se entregar daquele jeito que o Patrick se entregou não foi a coisa mais convincente que essa série fez mas pelo menos eles deram uma conclusão no enredo central que era envolvendo a cara ali e os agentes dela, né os amigos dela que acabaram sendo mortos quem matou no caso foi o próprio Patrick e também o Patrick era o responsável por passar informações do M6 pra Rússia. Então ele era o grande traidor da história, né. A Maddie então acaba dando uma coronhada na garganta dele com o disco rígido corre e entrega esse tal disco pra Aldro e isso acaba expondo o Martin como um oportunista que chantageava as pessoas com os podres do passado pra ele conseguir sempre se manter ali no poder tanto que ele queria chantagear a Audrey pra acabar com a democracia do país e ele sai aí dessa sala, né puto da vida porque ele foi desmascarado e eis que então a Maddie até confronta ele e joga na cara dele que o Patrick era o Dorian e que na verdade ele fez todo esse escarcel nas costas do Adam numa pessoa inocente que gostava de trabalhar no M6. Então a Maddie basicamente falou seu burro você deixou o verdadeiro Dorian fugir? Canária! Nesse desfecho o Adam e a Cara acabam sendo inocentados a Cara não deixou barato a tal traição do Patrick depois de ouvir um telefonema que ele deu ali pros russos confirmando que ele realmente era o vilão nós vemos ele pegando uma foto no bolso essa tal foto era da Cara com os parceiros dela e essa foto tinha um pozinho mortal que matou o Patrick instantaneamente então ficou claro que a Cara conseguiu finalmente a vingança que ela tanto queria então ela matou o Patrick pra vingar a morte dos amigos e também acho que a morte do Adam porque ela também gostava do Adam a gente também ouve nesse final no jornal que o Marty foi preso por traição então a série também fechou essa lacuna e a única coisa que ficou em aberto nesse desfecho foi a tal vingança que a Maddie quer contra a amiga dela que é a Didi da CIA por quê? porque a Didi matou um cara inocente no caso o Haddon ela até liga pra Didi pra falar que ela vai se vingar pela morte do Adam ela quer expor pra todas ali o que a Didi fez e ela não vai parar até conseguir essa tal vingança a cara nesse desfecho acaba até falando que ia voltar pra Rússia mas antes dessa viagem ela e a Maddie se abraçam numa cena linda que mostra que as duas ali realmente se uniram depois de tudo que aconteceu e a Maddie se reúne com os filhos dela e todos agora vão ficar de luto pela morte do Adam que era um cara bom que morreu no fogo cruzado pra mim a série se finalizou muito bem concluiu tudo o que deveria entregou um drama de espionagem muito sinuoso entregou diálogos bons conseguiu ali entregar personagens interessantes personagens relacionáveis e eu até confesso que seria muito legal ver uma segunda temporada da Maddie se vingando da Didi mas vamos falar a verdade gente Charlie Cox era o meu coração dessa série e sem ele não tem série não seria a mesma coisa ser um Adam aqui então eu prefiro que traição continue sendo uma minissérie e não ganhe uma segunda temporada até porque tudo que é bom tem que acabar né então tá ótimo uma temporada só e tristemente eu sei que nem todos vão gostar desse final de temporada ou gostar dessa minissérie mas uma coisa eu preciso falar aqui essa minissérie pisou esmagou aquele lixo de O Recruta e pra mim é uma bosta enfim ai como eu odiei O Recruta é isso que eu tinha pra falar hoje eu precisava falar mal do Recruta se gostou do vídeo depois disso que eu falei deixa o like não esquece de se inscrever no canal que é muito importante e comenta o que você achou de traição que eu quero muito saber a sua opinião sobre a série e se você gostou desse final eu fico por aqui gente um grande beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau